Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece eu me chamo Pierre Marinho E o vídeo de hoje é a demonstração do molde da minha coleção Esse aqui é o Kit LOL Mini, tá bom? Os moldes são vendidos lá no site da Simone Molde, tá bom? É produzido pela Simone, então o link tá aí na descrição do vídeo e na tela, tá bom? Pra quem quiser adquirir é só entrar lá no site Eu já mostrei esse molde aqui e todos os outros da minha coleção Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, quem ainda não viu E com esse molde aqui da LOL, pessoal, vocês conseguem fazer qualquer LOL, tá bom? A aula de hoje vai ser essa LOL aqui, ó Olha que fofinha que ela ficou, tá bom? Ela é inspirada nessa daqui E antes de começar o vídeo, pessoal, eu queria só fazer algumas explicações aqui Sobre a LOL, tá bom? Porque muita gente não conhece Não sabe de onde que surgiu Então a LOL, ela surgiu lá fora, né? Acabou que chegou esse ano aqui no Brasil E tá uma febre A LOL nada mais é que um brinquedo, tá bom? Vou deixar aí na tela pra vocês verem Ela vem dentro de uma bola e as crianças vão abrindo, enfim E aí, a LOL, ela é separada por séries, né? Tem a série 1, que foi a primeira Aí, ó, dentro de cada série Tem as LOL popular, a Fancy, a rara e a ultra rara, tá bom? A ultra rara aqui, no caso, são umas bebezinhas E tem a rara, que é quando tem glitter, tá bom? Tem a linha glitter Quando a LOL, ela tem glitter Quer dizer que ela é rara ou ultra rara Essa aqui, por exemplo, é uma ultra rara Porque o modelinho dela, ó É um vestidinho assim Então, quando vem diferente, é ultra rara Aí, depois dessa, teve aqui a série 2, tá bom? Aí, aqui já vem outros modelinhos de LOL Tem essa aqui, ó, que é inspirada na Alice, tá bom? No País das Maravilhas, ó Que é essa aqui que eu fiz pra vocês É... E aí, tem vários outros modelinhos A série 3 é LOL Pets, tá bom? Que é os animaizinhos de estimação E saiu também agora a Confetti Pop Que já são outros modelos Que eu vou estar trazendo um modelo pra vocês aqui no canal Mas hoje, a gente vai aprender a fazer Esse modelinho aqui, super fofo Dessa LOL, tá bom? E aí, eu vou estar ensinando pra vocês tudo Até a pintura dos olhos, tá bom? Esse olhinho aqui é pintado Não é adesivo Então, já deixa o joinha aí pra ajudar a gente Compartilha o vídeo E deixa aí nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver E qual a LOL que você quer que eu ensine na próxima aula Então, bora lá assistir o vídeo Pra vocês aprenderem como utilizar o molde LOL Mini Tá bom? Que é esse molde aqui Então, a primeira coisa que a gente vai fazer É tirar a cabecinha Eu gosto sempre, pessoal, de passar aqui Um pouquinho de olhinho, tá bom? Pra me facilitar Esse rostinho, ele já vem com a marcação do olho Da boquinha, ó Eu uso esse olho aqui E aí, a gente vai pegar a massa, né? Na cor da pele da LOL Que a gente vai fazer Esse modelinho aqui, ó Ele é uma pele morena, tá bom? Então, eu uso a massa na cor pêssego E vou colocando um pouquinho de marrom Até chegar nesse tom aqui Lembrando que a massa vai escurecer Tá bom? E aí, a gente vai sovar a massa bastante Pra não ficar rachadura Sova E aí, aqui, a gente já passou o olhinho, ó Essa cabecinha aqui é aproximadamente 7 gramas, tá bom? De massa, ó E aí, aqui, eu vou trazer a massa aqui, ó Pra as orelhinhas Se ficar o excesso, vocês tiram assim, ó Com cuidado Tá bom? E aí, a gente vai desenformar dessa forma, ó Ó, e depois que a gente desenformou Se você quiser levantar um pouquinho aqui, ó Com a agulha, você pode Tá bom? E aqui, se ficar alguma rebarba É só tirar assim, ó Com a estequinha e a agulha Aí, agora, a gente vai fazer o corpinho Ó, pra fazer o corpinho, pessoal É bem simples, ó A gente vai sovar a massa, tá bom? Passei aqui um pouquinho de olhinho Pra facilitar Vou até tirar menos massa aqui, ó Esse tanto de massa aqui, tá? Fiz aqui uma coxinha, ó Tá bom? Vou encaixar aqui Na parte do pescoço E aí, o excesso, ó Eu vou empurrando pra trás, tá bom? Me certificando de que a massa Entrou totalmente aqui no pezinho E aí, a gente vai deixar essa parte aqui Bem lisinha, ó Se você quiser deixar um excesso de massa Aqui na parte do bumbum, ó Você pode deixar Tá vendo? Fica mais altinho assim, ó E aí, aqui, pra desenformar, ó A gente só vai tirar assim do molde, ó E aí, eu vou empurrar com o dedo assim, ó A parte do pezinho Tá bom? Com cuidado pro molde não marcar, ó E aí, a gente vem aqui com a esteca agulha, ó E vou tirar as rebarbas, tá bom? Que fica aqui, ó No pezinho Se você quiser vir, pode vir com a faquinha aqui, ó E marcar aqui ao meio, tá bom? Fazer mais a divisão aqui da coxa Tá bom? Ó E aí, eu vou utilizar aqui, ó Um marame, tá bom? Ele não é muito grosso É só pra dar sustentação Pra mim colocar aqui no pescoço, ó Vou colocar aqui girando Até você ver que chegou aqui mais ou menos no meio E aí, aqui no pescoço, ó Eu vou puxando um pouquinho essa massa aqui pra cima Tá bom, pessoal? Na parte do pezinho, ó Eu gosto de encostar assim na bancada, ó Pra ele ficar bem retinho, bem certinho Na hora que a gente for fazer A parte de vestir, ele tá ok Tá bom? E aí, a gente vai reservar e deixar secando O corpinho e a cabeça Pelo menos um dia pro outro Pra gente poder montar E aí, pra fazer a pintura dos olhos, pessoal Depois que a cabecinha já tá mais seca, ó Essa aqui tá bem seca, tá bom? Mas você pode deixar ela ressecando menos O que que eu vou fazer? Eu vou usar um cotonete aqui umedecido, ó Vou passar aqui Tá bom? Com um pouquinho de cola, tá bom? Pra me ajudar Ó, e aí a gente vai pegar dois pedacinhos de massa branca Tá bom? Do mesmo tamanho, ó Pode ser menor Um pedacinho, pessoal Esse aqui tá sem água Eu vou medir, ó Tá grande, tá vendo? Então eu vou diminuir aqui, ó E dividir ao meio Tá bom? Aí com o passar do tempo Vocês vão saber a quantidade exata Só de tá fazendo em quantidade, ó E aí eu vou colocar aqui na cavidade, ó E vou pressionar aqui, ó Com cuidado, tá bom? E aí eu venho com o cotonete, tá bom? Com a parte que esteja sem cola, ó E aí eu vou umedecer aqui, ó E vou aqui meio que fazendo uma união Dessa massa branca com a cor da pele, tá bom? Eu vou girando assim, ó O cotonete Porque ele vai unindo E aí isso aqui vai fazer com que essa massa não solte depois, ó Tá bom? Sempre girando assim, ó Ao redor Porque aí no meio vai ficar boleado Tá vendo? Vai ficar altinho o olho dela Aí se você quiser passar o dedo Também pode, ó Ó Essa aqui é uma forma de fazer o olhinho A outra forma é com a tinta branca Acrílica, tá bom? A gente vai pegar aqui, ó A tinta E um pincel que vocês tenham o costume de usar aí Eu tô usando esse aqui Ele é o Zero Da Condo 422 É... E aí eu vou umedecer ele, ó E aqui na tampa da tinta mesmo, pessoal Eu vou É... Diluir um pouco essa tinta que tá aqui, ó Que eu quero ela um pouco mais ralinha E aí aqui Eu vou pegar, ó E vou Preencher essa cavidade aqui com a tinta Tá bom? Então a gente vai preenchendo aqui com cuidado, ó Pra ficar bem retinho aqui nas laterais Ó E aí a gente fez isso aqui, ó Fica dessa forma Esse aqui é o modelo com enxerto de massa E esse aqui é o modelo pintado E aí enquanto essa parte tá secando A gente vai fazer o batom dela já Aproveitar que eu já tô com o pincel aqui, ó É... Eu vou usar essa tinta vermelha, ó E aí só vou triscar aqui, ó Em cima E embaixo Tá bom? O fundo da boca dela, pessoal É preto lá dentro Só que eu não vou fazer Porque isso aqui é uma lembrancinha Então Eu quero Deixar o mais prático possível Ó Então eu só passo aqui Tá bom? Ó Eu já tenho um aqui Já mais sequinha, ó Que eu já tinha feito antes Ó como é que fica Tá vendo? E aí agora eu vou fazer Os cílios dela E a pintura dos olhos Ó Pra fazer os cílios eu vou usar esse pincel aqui Que ele é um pincel de unha Eu acho mais fácil fazer com ele Então Eu vou fazer um olhinho Eu vou fazer Nesse aqui que é todo pintado com tinta E o outro olhinho eu faço no de cá que é enxertado Ó A gente vai pegar aqui o pincel Colocar aqui E puxar Esse aqui, ó É um delineado gatinho Né? Que as meninas fazem aí Ó É desse jeito Tá vendo? Aí se eu quiser passar um pouco mais de tinta aqui dentro Ó Pode Tá bom? E aí O olho da lá, ó Ele vem até aqui Esses cílios Só que os de cá Ele é bem fininho, ó Tá vendo? É desse jeito E aí aqui dentro, pessoal O que que eu faço? Eu venho aqui, ó Eu vou fazer a parte preta do olho Eu já faço essa bola aqui do olho dela, ó Já grande na parte preta Depois eu só vou vir e vou fazer a parte colorida Eu acho mais fácil do que fazer a primeira colorida Depois pôr a preta Eu acho que assim seca mais rápido Pelo menos essa tinta aqui que eu uso Que é a tinta fosca, preta Ela seca bem rápido, ó Tá vendo? E agora a gente espera secar Essa parte preta Mas enquanto ainda tá secando Eu já vou pegar a tinta rosa aqui, ó E vou fazer já a sombrancelha dela Que é rosinha Tá bom? Então eu vou vir aqui, ó Só vou fazer um traço É menor que isso Ó, vou diminuir a de cá Porque tá grande Tá bom? A sobrancelha dela é desse jeito aqui Ó, pessoal Aí depois que a parte preta secou A gente vai vir agora com esse azul aqui marinho, ó Vou diluir ele aqui no meu dedo mesmo Tá bom? E aí eu vou passar um pouquinho de branco também aqui, ó Pra deixar ele mais clarinho Tá bom? E aí eu posso colocar também aqui, ó Um pouquinho de lilás Que eu acho que vai ficar bem parecido Ó E aí é que a gente só vem aqui na parte de baixo, ó E faz a parte colorida do olho Ó E aí com o pinta bolinhas bem pequenininho A gente vai fazer aqui o brilho dos olhos, ó Pra fazer a maquiagem dela, né O blush Eu vou tá utilizando o giz pastel Vou passar aqui, ó Na bochechinha dela E aí a pintura do rosto fica desse jeito, ó Tá bom? Com o corpinho já seco A gente vai começar a fazer A roupinha dela Eu vou começar pelo sapatinho, ó Eu peguei duas bolinhas aqui Bem pequenininhas, tá bom? De massa amarela Que é o sapatinho dela É... E aí se você quiser Você pode passar aqui um pouquinho de cola, ó Pra facilitar, tá bom? E aí eu vou colocar essa bolinha aqui no sapatinho dela, ó Ou no pezinho dela, ó E vou envolvendo, ó Vocês notem que a bolinha é bem pequena Justamente pra não ficar muito grande aqui, ó Envolver, tá bom? Não tem a medida Porque ela é muito pequenininha, pessoal Então não tem como eu passar a medida Do sapatinho, tá bom? Ó Ficou assim o sapatinho E aí agora a gente vai pegar mais duas bolinhas menores, ó Pra gente fazer a sola desse sapato Divide ao meio Vou achatar aqui Tá bom? Só trisco a cola aqui, ó Pode ser até água E aí eu vou posicionar aqui Tá vendo? O sapatinho dela ficou pronto Agora a gente vai fazer A bermudinha dela Eu tô usando o azul aqui Que eu clareei com o branco Tá bom? É bem pouquinho a massa, ó É um trisquinho de massa, pessoal Vou fazer aqui um rolinho, ó Pra gente tá fazendo o short dela E aí aqui no rolinho, ó Eu vou abrir Tá bom? Deixar ele aqui na espessura que eu quero Deixar a massa um pouquinho mais fina, ó E aí aqui eu posso utilizar a tesoura Pra me tirar aqui O tamanho que eu quero Então eu posso vir com a tesoura maior Se você achar mais fácil, ó Deixar bem fininho, ó Tá vendo? Esse short aqui, ó Que ele mostra bem as coxas dela Tá vendo? Então eu acho que esse tamanho aqui Tá bom pra mim Ó E aí aqui eu não vou passar cola Eu vou passar água Tá bom, pessoal? Só pra umedecer mesmo aqui Essa massa grudar Então eu vou colocar aqui na lateral Ó, na altura que eu quero Esse short Vou dar a volta aqui, ó E aqui a gente vai fazer O corte Tá parecendo uma saia, né pessoal? Aqui, ó Eu vou vir aqui Tá vendo? E vou dar o cortezinho aqui com a faca Se você quiser pra tampar aqui A gente vai colocar aqui um fiozinho de massa Posso vir aqui com a esteca agulha Pra ajeitar Pra fazer o acabamento desse short E aí aqui a gente vem com a faquinha, ó Faço a marcação aqui na lateral Pode vir com esse lado da faquinha, ó Que ele é de dentinho Aqui vocês tiram Aqui na lateral Vocês tiram a emenda com a esteca, tá bom? A agulha E aí vou vir aqui marcando esse short dela, ó Tá bom? Somente pra simular mesmo o short da LOL Ó, peguei aqui um pedacinho de massa branca A gente vai fazer um rolinho E aqui, ó Vou cortar aqui bem fininho Tá vendo? Porque a barriga dela tem que ficar à mostra Então eu vou colocar aqui pra ver, ó Se já tá ok no tamanho certo Eu vou utilizar um cortador redondo Pra fazer aqui a cavidade da blusa dela Tá bom? Da gola Vou posicionar aqui Ó, só que eu acho que essa parte azul Ela tá muito grande Então aqui eu vou cortar mais, ó Porque ela ainda vai vir o cinto Como a gente não passou cola Então a gente pode tirar, ó E aí eu vou posicionar aqui em cima Aqui do lado eu vou rasgar um pouquinho E vou fazer o acabamento aqui do lado, ó Faço a emenda Tá bom? Aqui no short a gente vai fazer o cinto dela Ó, com a massa amarela Bem fininho aqui, ó Vou achatar E vou posicionar aqui E aí aqui no meio, ó A gente vai fazer somente a marcação aqui Com a faquinha mesmo, ó Do cinto E aí aqui no pescoço, ó Pra encaixar o pescoço Eu faço uma cavidade com Essa esteca Tá bom? E aí aqui eu uso um pouquinho De cola instantânea E aí pra fazer o bracinho dela A gente vai pegar a mesma massa Que a gente usou, tá bom? Pra fazer a cor da pele dela Faz o rolinho, ó E coloca aqui O excesso a gente tira, ó Já sai já O bracinho Todo marcadinho, ó Tá bom? Aí a gente vai tirar Os dois bracinhos dela Como ela tá com os bracinhos abertos Então no caso Essa parte da mão dela Vai aparecer, ó Então eu posso fazer assim Com a esteca, ó Pra dar um movimento Tá bom? Ó Giro aqui E aí ela tem a golinha aqui Rosa, né? Uma mangasinha rosa Da blusa Então o que a gente pode fazer, ó? Achatar aqui a massa, ó Tá bom? E somente vestir aqui, ó Essa parte da manga Da blusa dela, ó Somente envolver Tá bom? E aí aqui pra colar A gente vai usar A cola branca mesmo Eu vou passar aqui Tá bom? E aí vou posicionar aqui O bracinho dela O bracinho tá maior Porque o corpinho já tá seco Tá bom? E vai escurecer mais E aí a gente vai deixar Essa parte aqui ressecando Pra gente fazer a parte Do cabelo dela Ó, então pra fazer O cabelinho dela Pessoal Eu vou usar aqui Mais ou menos Umas três gramas de massa Tá bom? Mas se você quiser Que a cabeça dela Fique mais redondinha Atrás Você coloca um pouco Mais de massa, ó Fiz uma bolinha E aí eu tô abrindo aqui, ó No formato mais ou menos Da cabeça dela Tá bom? E aí aqui atrás A gente vai passar Um pouquinho de cola Lembrando que o corpinho Já tem que tá todo seco Tá bom? Essa parte da roupinha Tudo seco já Pra gente não Danificar, ó Passei a cola aqui Tá bom? Vou passar aqui em cima Também da cabeça dela, ó E aí eu vou posicionar Aqui o cabelo Posicionei o cabelo A gente vai vir Trazendo esse cabelo Aqui pra cima Pra frente Tá bom? Ó Desse jeito aqui Chegando aqui nessa parte Eu vou descer aqui Um pouquinho com O pincel modelador Pra ajudar E aí aqui eu vou Dividir ao meio Esse cabelo, ó Tá bom? Fiz a divisão aqui Ao meio E aí eu vou levar Aqui, ó Todas as marcações, ó Pra um único lugar Que vai ser aqui E aqui Tá bom? Aí depois que a gente fez Todas essas marcações Agora a gente vai fazer A franja dela Ó A gente vai fazer aqui Várias coxinhas, ó Com a ponta mais fina E aí eu venho colocando assim Deixa eu fazer uma menorzinha aqui Vou colocar um aqui, ó Tá bom? Colocar outra E aí eu vou montando a franjinha aqui Do jeito que eu acho que fique mais parecido possível Ó Tá bom? E aí aqui você pode fazer as marcações também Da franja dela Pro coque dela, pessoal Nada mais é do que Uma trança enrolada, ó Então vocês podem fazer aqui, ó Um rolinho mais fininho Dobrar ele ao meio, ó E girar assim Tá bom? E aí aqui, ó Você vai posicionar aqui Passar a cola Vai posicionar aqui, ó E vai girando Tá bom? Esse aqui, o arremate A gente coloca assim Pra dentro, ó Tá bom? Agora com a massa amarela A gente vai fazer a faixa Pra fazer a faixa dela Vocês podem fazer o rolinho normal e achatar Mas aqui no molde, ó Já vem o formato certinho, ó E já fica achatado Eu prefiro usar aqui do molde Porque já me facilita Eu não tenho trabalho de ficar achatando Eu só faço o rolinho Que minha mão tá grudando Só faço o rolinho Coloco aqui, ó E tiro Ele já sai já do jeito que eu quero Tá bom? E aí o arremate do laço dela É aqui na frente da franja Então a gente vai posicionar aqui, ó Pode ir apertando Tá bom? Puxa aqui, ó Não sei se vai dar Ó, ele não foi até aqui Puxa mais um pouquinho Tá bom? E aí a gente vai pegar aqui, ó Essa parte aqui do molde Pra fazer O nó Dessa fita que ela usa na cabeça Vou passar a cola aqui, ó Posicionar Aqui onde vai o nó Vou colocar aqui Um pouquinho de cola Ó E aí agora a gente só vai fazer A pintura aqui Da Da roupinha dela Ó Aí pra fazer a pintura Pessoal Eu vou usar aqui a cor rosa Tá bom? Pra fazer aqui o detalhe Aqui de cima Ó Que a blusa dela é como se fosse Um arco-íris Tá bom? Pode ser até mais clarinho Do que isso Ó Deixa eu colocar um pouquinho Mais de branco aqui Tá bom? E aí depois eu vou vir com o amarelo E aí agora eu vou vir com esse verde aqui Turquês, ó Que é tipo uma cor tífone Um azul, ó Tá bom? E aí eu vou deixar só essas três cores mesmo Acho que já vai tá representando, né A bonequinha E eu acho que vai ficar bem legal Tá bom? Ó Então essa foi a nossa aulinha de hoje Tá bom? A gente fez essa LOL aqui É E o molde, pessoal Como eu já falei Tá aí na descrição do vídeo E na tela Lá no site da Simone Moldes Tá bom? Ela que vende o molde É só entrar lá Que vocês vão encontrar Esse molde aqui E também o molde das cabecinhas Separadas Que eu vou trazer no próximo vídeo Tá bom? Então deixa aí nos comentários O que você achou desse vídeo Qual a sua dificuldade Que você tem na LOL Uma LOL que você queira Que eu faça aqui no canal Usando um molde Tá bom? Que aí eu vou tá trazendo pra vocês Nas próximas aulas Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau